Olá, o edital da Aeronáutica com 252 vagas de nível médio é o destaque deste mapa dos concursos. A semana contou ainda com novidades em seleções de prefeituras do estado do Rio de Janeiro. Araruama, Guapimirim, Maricá e São João da Barra estão próximos de divulgar os seus editais. Você vai saber ainda das possibilidades de novos concursos na Polícia Militar do Rio após o anúncio do governador Wilson Witzel para a contratação de 12 mil policiais. Fique aí, o seu mapa dos concursos já está no ar. Vamos começar esta edição falando dos concursos da área de segurança. A Polícia Militar e os Bombeiros da Bahia tiveram os seus concursos autorizados. O aval foi revelado pelo governador do estado, Rui Costa. São esperadas 2 mil vagas de soldado destinado a quem tem o nível médio. Para os bombeiros, o número de vagas ainda não foi informado. Todavia, Rui Costa disse que a seleção também foi autorizada. A Polícia Civil do Distrito Federal está próxima de abrir o seu concurso. De acordo com o secretário de segurança, a seleção já está pronta. Abre aspas, o concurso da Polícia Civil está pronto tanto para a escrivão quanto para a gente. Basta apenas uma questão financeira, que estamos acertando com a Secretaria de Fazenda. Fecha aspas, disse o secretário de segurança do Distrito Federal. Outra pendência é a escolha da banca, que, de acordo com a corporação, está na reta final, prevista para sair ainda em julho. O edital deve ser publicado em seguida. O concurso da Polícia Civil do Distrito Federal está previsto para 1.800 vagas, sendo 1.500 de agente e 300 para escrivães, ambos os cargos de nível superior. Em Goiás, a Secretaria de Administração Penitenciária abriu 500 vagas. As chances são no cargo de agente penitenciário destinado a quem possui graduação em qualquer área. Os ganhos são de R$ 4.891,00 e o regime de contratação é o estatutário com estabilidade. As inscrições terão início em 29 de agosto no site do IADES Organizador, sendo aceitas até 13 de outubro. A taxa é de R$ 120,00. O concurso terá seis etapas, sendo a primeira, com provas objetiva e discursiva, no dia 24 de novembro. O Rio de Janeiro também teve novidades na área de segurança. A Guarda Municipal de Maricá, na região dos Lagos do Estado, informou que o edital está previsto para sair em setembro. As chances serão para quem tem um nível fundamental ou médio. Requisito que ainda não foi confirmado. Os ganhos na Guarda Municipal de Maricá passam dos R$ 2.000,00. E na Polícia Militar do Rio, as notícias também são boas. O governador Wilson Witzel anunciou a contratação de 12 mil soldados até 2022. Nós vamos formar até 2022 12 mil homens. É a meta mínima. Pode ser que, com o apoio do Corpo de Fuzilantes Navais, consigamos ainda ampliar a formação desse efetivo. Mas esses 12 mil policiais, eles serão entregues aos vários municípios para ampliar a capacidade operativa dos batalhões. Como restam 3 mil aprovados do último concurso, realizado em 2014, e que serão chamados até o fim do ano, o governo precisará abrir novas seleções para um total de 9 mil vagas. O primeiro deste edital já está em pauta e, segundo a PM, começará a ser preparado após a chamada dos 3 mil aprovados. A previsão é de publicação do edital no ano que vem. O cargo de soldado é destinado a quem possui o nível médio, tem de 18 a 30 anos e altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens. Falando no Rio de Janeiro, concursos de outras áreas também foram destaques. O Tribunal de Contas do Município prevê, no orçamento deste ano, a seleção para auditores. O cargo é destinado a graduados e tem ganhos de R$ 19 mil. O Ministério Público do Rio também apresentou novidades na semana. Confirmou os cargos do concurso da área de apoio. De acordo com o MP, está confirmado que a seleção contará com vagas de técnicos administrativo e oficial do MP. Este que antigamente se chamava técnico de notificação. Os analistas administrativo e processual também estão confirmados. O próximo passo do MP Fluminense agora é formar a comissão e iniciar os preparativos. O edital está previsto para este ano. As prefeituras do Rio também foram destaques. Além de Maricá, que falamos anteriormente, mais três prefeituras estão perto de divulgarem os seus editais. Em Araruama, o INCP, organizador, já criou a página de inscrições. O edital sai em breve. Serão oferecidas 1.868 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. No concurso da Câmara de Guapimirim, a página de inscrições também já foi criada no site da Consulpan, que é a organizadora. Serão 17 vagas em todos os níveis de escolaridade. São João da Barra é outra prefeitura com inscrições perto de serem abertas. De acordo com o IBDO, o edital sai a qualquer momento. Serão oferecidas 87 vagas em cargos dos níveis médio e superior. Vamos às notícias federais. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no sul do país, registrou 169.521 inscritos. São 63.418 candidatos no Paraná, 36.777 em Santa Catarina e 69.326 no Rio Grande do Sul. O cargo que mais recebeu inscrições foi o técnico da área administrativa, com 104.595 candidaturas. Já no TRF3, foram confirmados os cargos do concurso. O técnico administrativo de nível médio será contemplado, assim como o técnico e analista de informática e o analista judiciário para formados em direito. O próximo passo do TRF3 é formar a comissão responsável pelos preparativos. O edital sai este ano. E para finalizar o mapa dos concursos, a gente fala agora da Aeronáutica, que abriu 252 vagas de nível médio. As chances são para ingresso no curso de formação de sargentos. Pode concorrer quem tem o nível médio e de 17 a 24 anos. Homens e mulheres podem se candidatar. As chances são para aeronavegantes, não aeronavegantes e controle de tráfego. A remuneração pode chegar a R$ 5 mil. As inscrições serão abertas às 10 horas do dia 5 de agosto no site da Aeronáutica, ficando disponíveis até às 15 horas do dia 30 do mesmo mês. A taxa custa R$ 60. O concurso contará com diversas etapas, sendo a primeira uma prova objetiva, marcada para 17 de novembro. E o mapa dos concursos fica por aqui. Mais notícias você encontra na Folha Dirigida Online. Bom fim de semana para você! Até a próxima!